Pai Pai, ouro de vida, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina, já, tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, amor, da natureza, tudo mais, pura beleza, já. Pai, ouro de vida, coração, desejo e sina, tudo mais, pura beleza, já, tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, tudo mais, pura beleza, perdão. O sonho como querer catarinhar O que é tipo, o lua, estrela, lunar O sonho do missão Onde há a mulher desse Onde há a vida O sonho até gerar O sonho como querer O sonho como querer catarinhar O sonho como querer catarinhar Pai e mãe, ouro de mina Coração, um desejo de sina Tudo mais, pura rotina já Parei seu nome pra poder falar Te amo Minha princesa A dor da natureza Tudo mais, pura beleza já A luz de grande prazer É indimediável, Deus E quando o grito do prazer Açoitar o ar que veio O lua estrela no mar O sonho como querer catarinhar O sonho como querer catarinhar O sonho como querer catarinhar O que é tipo, o lua, estrela, lunar O que é tipo, o lua, estrela, lunar 1, 2, 3, 4 Oh, oh, oh Oh, 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 oh